Bom dia, minha gente. Acabei de acordar, tô com a cara toda enxada. Tô tentando raciocinar ainda. Hoje vou tentar fazer mais um vlog. Vamos ver se dá certo dessa vez. Vamos aprendendo, tá? Daqui a pouco eu volto a tomar banho. Então, gente, já lavei meu cabelo. Ele já até secou um pouquinho, porque enquanto eu estava procurando meu vestido ele já deu uma secadinha. Meu cabelo secar super rápido. E eu coloquei esse vestido aqui que minha mãe me deu. E eu acho que é isso. Daqui a pouco eu volto. Eu vou lanchar agora. Vou colocar um cinto aqui pra dar aquela acenturada. Então eu vou lanchar aqui um pãozinho. Cadê, gente? Abertura do pão. Valeu. Hambúrguer e ovo. Adoro. Café com leite. O namorado vai comer quase a mesma coisa, só que em vez do hambúrguer vai ser queijo. Tá aí, gente. Meu queijinho, ó. E é um coração. Enquanto... Enquanto o namorado lava a louça... Quando o namorado lava a louça for terminar de me arrumar... Me arrumar assim, escovar os dentes, porque eu não vou me maquiar. Só escovar os dentes... E... Vou colocar uma sandália. Meu quarto tá uma bagunça. Então eu vou aqui escovar os dentinhos... Os dentinhos... Obrigada a ver eu escovando o dente, né? Daqui a pouco eu volto. Então a gente chegou aqui na feira. Vamos arrumar o videogame que tá aqui. Porque a entrada USB dele acho que oxidou, alguma coisa do tipo. Obrigado, valeu. E vamos também comprar um cartão de memória. Não sei se a gente compra o cartão de memória pago ou pro... Ou se a gente compra pra câmera que eu gravo. Então eu vou ver aqui qual que vai ser melhor. E daqui a pouco a gente volta. O Kleber, como ele é mais cara de pau, ele faz umas imagens pra você. Pra vocês. Né, amor? É. Dá um oi a você, dá um oi? Não sei, mas oi. Aqui é uma mega loja de tapetes aqui, ó. Essa loja aqui de tapetes. Tem um bocado de coisa pra casa. Muitas coisas mesmo. Legal, né? Aí aqui na frente a gente tem essa loja de produtos variados, de pesca, de camping. E aqui tem um monte de coisa. Bem variado mesmo. Desde roupa até armas e tudo. Vou voltar aqui um pouquinho, ó. Que aqui é a continuação da feira. Ela é bem extensa, ó. Como vocês podem ver. Essa daqui atrás de mim é uma das que eu mais gosto. Loja de fotografia. Não tem produtos pra fotografia. É bem, bem completa. Muitas coisas. Aqui temos capinhas. É, pode ir. Aham. Aí galera, aqui a gente tem uma loja que tem muita coisa. Plantas e mais uma série de coisas. Olha que sonho essa loja. Tudo pra decoração de casa. Não, tudo não. Mas vasos e plantas artificiais. Uma quantidade muito legal de coisa. Perceba a variedade de coisa que tem nessa feira, cara. Ah, moça, eu vou falar em binga? Antigamente, foi. Não é nem verdade. Então, chegamos aqui na loja que a gente vai fazer um lançamentozinho do Xbox pra verificar quanto é que fixo que tem que trocar e o que vai ter que trocar. Como se dá pra bateria de aqui, se dá assim, rapaz. Não é? É um negócio meio estranho. Essa lojinha do rapaz aqui no nosso amigo. Então, a gente já saiu da lojinha e a gente arrumou o Xbox. Não precisou mexer no videogame, a gente precisou trocar só a fonte do Kinect mesmo. Tem uma saída do USB que não tá funcionando muito bem, mas a gente não vai trocar ela agora. E precisar fazer uma atualização, a gente também não vai fazer atualização. E agora a gente vai procurar o cartão de memória. E aí, gente? Eu falei que foi um bom vlogueiro e tal. Melhor do que eu, né? Acho que não, né? Acho que sim. Acho que não. Vai sair tudo tremido, vai precisar um monte de bagunça assim. Não, pode sair tremido e tal, mas pelo menos ele teve que parar de falar. Bonitinho. Agora nós vamos ali na Seara. Seasa. Seasa. Vamos a Seasa. Eu nunca sei. Porque eu quero pegar uns caixotes de mim. Pra ver se eu acho alguns caixotes lá pra colocar no meu quarto. Chegando lá a gente mostra pra vocês. Gente, nós chegamos aqui, mas a gente tá fechado. A gente demorou muito. Aí só tem um monte de pallet, ó. E tem uns caixotes bem ali. Não sei se vai dar pra ver, mas... Só que não tem um que eu quero. Eu queria um que... Ele é fechado nas laterais. Nossa. Eu não sei se os laterais é a parte menor. Seria fechado na parte menor. É, na lateral, hein. Você pega mesmo. É. Eu queria aqueles, mas não tem. Tem vários pallets. Eu acho massa, mas não tem mais... Não tem o que fazer com nenhum pallet. Não agora. Não agora. Tá. Mas... Né? É, isso aí. Agora nós vamos lá no Endossa. Lá na 306. Pra comer um pouco. E ver o que que tá rolando lá. Que é ter uma pera com animais... É... Com doações de animais e tudo. Então vamos lá. Gente, tá muito quente. Eu ia até olhar aqui a temperatura e esqueci. Tá muito quente. Aqui tá marcando 18 graus, mas certeza que não tá. Tá errado. Completamente errado. O cartão tinha acabado, então eu só acho que a gente comprou outro e comprou o maior dessa vez. Ainda bem. Foi na sorte. É... Então... Aqui tá 30... Eu não entendi. Em um lugar tá dizendo que tá 31 graus e no outro tá dizendo 27. Então não sei. Mas tá muito quente, muito, muito quente. Tudo arrependo. Ainda bem que eu não fiz maquiagem. É... Agora a gente vai tomar aqui um pouquinho pra refrescar. E daqui a pouco a gente chega no Endossa e mostra pra vocês. Chegamos aqui na quadra do Endossa. Então vamos lá. Eu espero que acende cartão porque a gente esqueceu de sacar dinheiro. E vamos ver o que tem pra comer. Eu já vi que tem um negócio de sushi ali. Eu já gostei. E então vamos lá pra ver. Eu quero ver mostrar pra vocês sobre as imagens. Logo a pouquinho. Tá bom. Tchau. Então galera, a gente pediu, fez o nosso pedido. A bia vai demorar uns 20 minutos, mais um metro. Eu não sei, deve estar sendo feito ali. Já tem uns 10 minutos que eu pedi. Então deve estar quase ficando pronto. E tá ótimo tado, calor. E é isso aí. A gente vai esperar aqui um pouquinho. Depois a gente ande, vamos mostrar alguma coisa. E depois a gente volta. Nem mostrou, não chegou o meu. Então a Beatriz vai buscar o sanduíche dela. E já já a gente mostra como é que ficou o sanduíche dela. Como é que é. Aqui a gente tem um pouquinho, não dá pra sentar. A mesa tá meio bagunçada e agora chegou o meu. Aí ó, bem baixão. Eita fé, é bem grandão mesmo, né? É assim. Não é muito tão grandão, mas... Não é muito tão grandão, mas... Sembolinha roxa. Não é muito tão grandão, mas... Aqui é a área pra adoção de animais, né? Aqui é a área pra adoção de animais, né? É, eu vi um pretão ali. É, eu vi um pretão ali. E quando a gente tá aqui, vai tomar um proveitinho, vamos olhar aí. O picolé, vai bem... Uma paleta Uma paleta E ai vai ver qual? Isso ai Ai eu quero um Gente eu amo paçoca e tem um kit de paçoca Junina Junina tem paçoca E vocês E ai galera vamos tomar um paletinho Agora, só a sua agora Você vai querer de que? Vão de paçoca e a gente mora aqui Então já estamos indo pra casa Eu gostei da feirinha Assim eu tinha muita variedade Foi de truque mas O que eu comi estava bem gostoso Estava bem gostoso também Estava bem gostoso também Era bem simples né Era muito tomate Muçarela Queijo, muçarela E... Abobrinha Abobrinha mais Alho Alho crocante Provavelmente o que dava o toque final era o bacon Mas como ele é vegetariano não come então Teve que tirar Aí eu tirei e pedi para adicionar mais queijo na massa Mas estava gostoso Estava bem gostoso Era... Bem pequenininho né Mas estava gostoso E ai depois a gente comeu aquela paleta lá No inicio assim Quando eu não estava com o cheiro Estava tão bom Não gostei muito mais A paçoca estava bem melhor A paçoca estava bem gostosa Eu recomendo Estava com gosto de doce amendoim Eu gosto muito de doce amendoim Então... Outro... Vai me dar um gosto doce amendoim Bem bom E ai... E ai... Estava muito legal lá Tinha um som né Um DJ tocando Tinha uma parte do... Da adoção dos animais Que foi muito legal também A ideia, a proposta do... Do evento muito bacana Gostei muito, muito, muito Então gente... Nós chegamos... Eu tenho muito tempo... É... Assistimos dois filmes Um foi... Histórias Cruzadas O segundo que a gente acabou de assistir E o primeiro foi... A mentira é boa A boa mentira A boa mentira Se eu não me engano É... São dois filmes muito bons É... Foram os meus primos que me indicaram Um foi a namorada do meu primo E um foi minha prima Muito bons os filmes Chorei litros Também E... O domingo... Está acabando Eu vou... Me arrumar daqui a pouco Já para dormir Até são dez vezes a gente É, dez vezes a gente já O dia foi bem... Produtivo Foi bem cansativo O sol me desanima muito Ficou muito... Sem energia, sei lá Mas então é isso Se vocês tiverem gostado Dá aquele joinha Se inscreve aqui no canal Caso ainda não seja inscrito E é isso Beijo E até a próxima Até a próxima Tchau